Familiares, fãs, amigos e artistas foram se despedir. Levo muito a ele, porque eles gravaram cinco canções minhas. Em 86, eu lutando ainda como compositora e eles gravaram. É um sentimento de agradecimento. Eu quero te amar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O cantor Christian, de 67 anos, passou mal em casa nesta quarta-feira. O artista sentiu uma forte dor no peito e foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para um hospital na capital paulista. A morte foi causada por uma infecção generalizada em decorrência de uma pneumonia agravada por comorbidades. Com problemas renais e cardíacos, Christian tinha uma cirurgia de transplante de rim agendada para outubro. A doadora do órgão seria a esposa, Kei Vieira, que esteve ao lado dele por 29 anos. Christian deixa ainda sete filhos. O dia foi marcado por homenagens. José Pereira da Silva Neto, nome verdadeiro de Christian, teve uma carreira de muito sucesso. Ele começou a cantar aos seis anos de idade, época em que era chamado de Zezinho. A fama veio no começo dos anos 1980, quando Christian iniciou a parceria com o irmão, Ralf. No final do mês passado, ele foi entrevistado pelo Domingo Espetacular. Subir no palco e cantar para mim é o meu hobby, a minha diversão, entendeu? Não conta para ninguém, mas eu fazia até de graça, se precisar. A dupla lançou 20 álbuns, DVDs e coletâneas. No começo dos anos 2000, eles se separaram, mas voltaram com um novo trabalho cerca de um ano depois. A separação definitiva da dupla aconteceu em 2021. É muito triste. Para mim foi uma perda muito grande. Nós dois, só nós dois, então eu perdi meu pai, minha mãe e restava o meu irmão. A música perdeu um grande artista, de uma dedicação desde menino.